Oi, meus amores! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, gente, curte aí esse vídeo. Você que não curtiu ainda, dá um like. Você que não tá inscrito aqui no nosso canal, se inscreve. E você também que quer emagrecer, coloca aí uma roupa e vem fazer junto com a gente. A gente hoje vai fazer um treino pra vocês de 30 minutos. Então, a gente promete que você vai suar muito, que você vai queimar muita gordura. Vamos sim. Então, vamos lá, gente, com a gente, viu? Se posiciona aí que a gente vai começar. Primeiro passo, você vai começar assim, pro lado e pro outro. Primeiro passo, você vai começar assim, pro outro. Primeiro passo, você vai começar assim, pro outro. Primeiro passo, você vai começar assim, pro outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.